Você insiste em me dizer em coisas que eu não quero ouvir Bate a porta e diz que é pra sempre que não vai mais voltar aqui Por mim, por enquanto está tudo bem Me desculpe, mas não sei mentir, você faz isso muito bem Nosso romance até que foi legal Nossos amigos estiveram presentes Dentro de quase tudo, desde o início, no meio e até nesse final Desde o início, no meio e até nesse final Não tenho nada pra dizer pra alguém que nunca sabe ouvir Você sempre abre e fecha a porta e não consegue se decidir Errada sempre vira as costas pra falar comigo Não que eu esteja certo, mas vou virar as costas também Nosso romance até que foi legal Vou ser legal comigo também Sabendo que todo começo é genial Desde o início, no meio e até nesse final Se já vai, é só isso Se já vai, é só isso Um beijo e te ar Nosso romance até que foi legal Vou ser legal comigo também Sabendo que todo começo é genial Desde o início, no meio e até nesse final Se já vai, é só isso Um beijo e te ar 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 Não, não é você cantar agora, cara Não tenho nada pra dizer pra alguém que nunca sabe ouvir Você sempre abre e fecha as portas e não consegue se decidir Errada sempre vira as costas pra falar comigo Não que eu esteja certo, mas vou virar as costas também Um beijo e te ar É porque eu comecei a contar a partir do momento que você começou Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Não tem nada pra dizer Alguém que nunca sabe ouvir Você sempre abre e fecha as portas e não consegue se decidir Errada sempre vira as costas pra falar comigo Não que eu esteja certo, mas vou virar as costas também Não tem nada pra dizer Estou indo para Anytime Música Daí que às vezes pode ser legal Vou ser legal comigo também Sabendo que estou tudo mexendo E ao tempo e nisso não venho E também o final que já vai É só isso, não deixe se arrasar Daí que às vezes pode ser legal Vou ser legal também Sabendo que estou tudo mexendo E ao tempo e nisso não venho E também o final que já vai É só isso, não deixe se arrasar É só isso, não deixe se arrasar Música Música Música